É uma emoção muito grande, né? Graças a Deus, depois de um ano muito difícil, depois de uma pandemia, a gente conseguiu a graça da cura da minha mãe, que era uma dor crônica que ela tinha de mais de 20 anos e nenhum mais conseguiu resolver. Graças a Deus, esse ano a gente conseguiu encontrar uma pessoa que nos iluminou e nos ajudou nessa caminhada. E hoje a gente agradece por isso. É a primeira vez que ela é vestida de anjo, né? Depois dessa graça alcançada. É uma emoção muito grande, a gente gosta muito do Cílio. Nossa, é um orgulho tremendo, muito bom, de verdade. O que eu gosto do Cílio é ver amanhã o quinto sair da natação das pessoas. E que ao meu pedido, eu quero que meu avó fique bem e meu avô fique bem. E eu quero que a vida fique com eles. Amém. E aí Legenda por Sônia Ruberti